Porque agora, a Letícia era uma menina alegre e cheia de sonhos. Quantos anos? Olha aqui, balança aqui. 19 anos. Só 19 anos. Ela voltou a estudar e, como todo jovem de 18, 19 anos, planos para o futuro. Só que um detalhe, um detalhe. Ela não estava tranquila, não tinha paz. Mas, Gustavo, o nome do tormento, Gustavo. Marido dela, possessivo, ciumento. Vocês querem terminar o texto? O que vocês acham que aconteceu? Eles estavam juntos há cinco anos, dois filhos. O ciume era tão grande, tão doentio, que quando ela estava na casa da mãe, ela tinha que ficar mandando foto para o Gustavo, para provar que não estava fazendo nada. Ela disse, está na cozinha? Manda foto da cozinha. Ah, eu vou na padaria. Manda foto da padaria. E aí, Gustavo atacou Letícia com uma faca. Ela foi morta enquanto dormia. Sem chance de defender. Até quando, mulheres? Sinais. Balança. Uma dor que não passa, que dona Rose não consegue esquecer por um minuto sequer. Os dias não são mais os mesmos desde 25 de agosto, quando a filha dela, Letícia Mendes dos Santos Almeida, de 19 anos, foi assassinada pelo marido. Ela era uma pessoa alegre, você entendeu? Uma pessoa de 19 anos, uma pessoa cheia de vida, cheia de sonhos, criança. Ela era uma pessoa que só vivia rindo, todo mundo lembra dela só sorrindo. Gustavo Henrique dos Santos Ferreira, de 27 anos, deu 25 facadas na jovem. Ela foi morta enquanto dormia e nem teve a chance de se defender. O crime foi motivado por ciúmes. Ele estava com o ciúme possessivo dela, que às vezes ela tinha que tirar a foto e mostrar que estava comigo. O casal estava junto há cinco anos e, segundo a mãe de Letícia, sempre viveu um relacionamento conturbado, muitas brigas e até agressões. Depois de matar Letícia, Gustavo trancou a porta, foi até a casa da avó, onde teria confessado o crime e pedido dinheiro para pagar uma corrida de um aplicativo de transporte. A idosa chamou a polícia assim que ele saiu. O suspeito foi preso mais de um mês depois do crime, no bairro Glória, aqui em Belo Horizonte, após a polícia receber várias denúncias. Letícia, que tinha voltado a estudar e fazia planos para o futuro, deixou dois filhos. Para a mãe, o suspeito premeditou o crime e sequer pensou nos filhos. Não pensou no que ela havia feito por ele, o tanto que ela havia ajudado ele. Não pensou nos filhos, porque quem cuida do filho é a mãe. O filho mais velho de Letícia mora com os tios paternos e a menina mora com a avó e sente muita falta da mãe. Sente sim, mas não sabe expressar. Igual o homem que esteve doente essa semana, com febre alta, parando no hospital, vai levando. Quantas mulheres que caladas por medo, por se sentirem presas. Geraldo, eu tenho dois, três filhos, não consigo me libertar desta prisão que é a minha casa. E aí suportam caladas durante anos e anos. Aí vai a mãe no final de semana, vai o pai, e aí filha, está tudo bem? Está, mãe? Está tudo bem? Não está tudo bem. A vocês pais, também, independente da idade dos nossos filhos. O cara era um louco. Um louco. E quantos outros desses têm? Mulheres, faço você falar, né, repórter? Você não está aqui aguentando o que eu aguento, eu tenho filhos, a gente tem família, como que eu vou assim? Mas, muitas vezes, você terá que ter a coragem, não é da liberdade, para você viver. Pedir ajuda, falar com seus pais, falar com a família. Fale enquanto há tempo, enquanto há vida. E aí E aí E aí